Bom dia! Pode começar o vlog com cara de sono, com cara de acabada? Vocês já estão acostumadas, né? Raramente eu faço vlog aqui onde eu tô montada, maquiada, é super raro, né? Vlog é sempre assim, tipo, a vida como ela é mesmo. Eu não ia fazer vlog pra variar, meus vlogs são sempre assim. Ah, peguei o celular, vou fazer vlog. Não ia fazer vlog, mas eu acho que vai ser divertido. Ontem foi dia 1º de fevereiro, foi meu aniversário. E aí eu comemorei com a minha família, bonitinha. Fomos no Outback, comemos muito. E hoje vai ter festinha aqui na minha casa, eu não ia fazer nada. Mas aí como eu tenho amigas lindas, amigas que vocês adoram, resolvemos fazer uma festinha aqui em casa, que era pra ser um encontrinho só com a Nina. Acabou que virou uma festa de carnaval. Sim, vamos comemorar meu aniversário no estilo carnaval aqui em casa. Então as meninas vêm pra cá mais tarde. Eu já fui ontem numa loja aqui perto, comprei máscara, serpentina, comprei um monte de coisinha pra decorar a casa e pra gente fazer bagunça. E a Pri vem pra cá um pouquinho antes pra me ajudar a arrumar as coisas. Então por enquanto eu tô aqui editando um vídeo que eu preciso atualizar o vlog, depois eu vou pra academia e depois eu subo pra limpar a casa que tá uma zona, tá uma sujeira, tá uma bagunça e a casa precisa tá bonitinha pra receber minhas amigas. Então a gente vai se falando ao longo do dia. Prontinho, pronto de nada. Prontinho sim, vai. Já editei o vídeo, tá subindo no YouTube, então agora eu vou descer pra malhar. Eu comecei a correr em volta do prédio, dentro do prédio mesmo, em vez de correr na esteira, sabe? Deixa eu descer, sai do creme aqui. Olá. Tira, gente. Então agora eu vou começar a correr em volta do prédio, em vez de correr na esteira, e depois eu faço os exercícios. Gente, acabei de correr lá fora. Nem sei quantas voltas eu dei. Dei no prédio, mas eu fiz cinco minutos. Eu não posso fazer muito cardio, porque senão eu perco peso, e essa não é a intenção, eu não quero perder peso. Então, normalmente eu faço cinco minutos de transporte, só que eu acho que agora eu tô vendo que me exige muito mais quando eu corro ali. E ainda tem sol, então dá o cansaço e tal, só não tem elevações, mas... Me exige muito mais. Bom, gente, eu fiz alguns exercícios, como eu tô com pouco tempo, eu fiz quatro exercícios, três séries de cada. Bem pesado. E agora eu vou dar mais uma caminhada intercalada com corrida, pra queimar um pouco mais, já que eu tô com pouco tempo. Gente, eu estava fazendo faxina, e a Pri ligou falando que tava chegando, então a gente vai almoçar em algum lugar aqui perto. Gente, eu tô da faxina. Porque a coisa tá feia lá em casa, eu não posso receber minhas convidadas com bagunça e poeira, né? Nem pelo de gato. Então eu tô esperando a Pri pra gente almoçar, depois ela vai entrar na faxina. Vocês vão ver a Pri. Ó, na Márcia. Olá! Sorry, Márcia, tô empolgada. Quase que eu esqueço de ir. Gente, tô aqui no carro da Pri. Essa Pri tá me deixando muito mal acostumada. Não sou. Ela já me deu... Não, e ela já me deu presente, gente. Não, mas não é de aniversário. Olha aqui, presente! É a esquerda, não? Não, esquerda ali. Primeira, esquerda ali. Nossa, é esquerda ali, tipo... Ela apontou pra direita e esquerda. Esquerda, Pri. Deixa eu abrir meu presente, gente. Como é que eu vou abrir presente, guiar a Pri? Eu tenho que mudar, Romênia. Nossa, calma. Tô fazendo uns paranauê muito louco aqui. O carro ainda tá balançando. Você veio daqui, daqui mesmo? Nem, me desce a rua. Ah, lá pela... Miglioto? Pois, Miglioto. Miglioto. Miglioto é no seu nome. Migliano. É que eu sou... Ai, meu Deus! Apenas e deu um livro de costura! Bora lá aprender a costurar. O grande livro da costura. Meu, tem tudo nesse livro. Eu tava olhando, eu quase levei pra mim. Peraí, eu deixo aqui. Isso, você vai virar a esquerda. É o de alguém mesmo. É a luz migrando. Gente, cara... Cara... Meu, tem um de artesanato desse, que é muito sensacional. Nossa, meu, pences. Quem nunca escutou a avó falando, precisa fazer uma pence. Não, tem um assim, tipo, tem uma parte que é assim, como fazer cintura nos vestidos, sabe? Tipo, quando o vestido derrete, você tem que sequer a cintura. Preciso! Meu, tem vários truques. Não tem, mas amei! Isso aí é um máximo. Como é que a gente amassa, amiga, que ela tá dirigindo? Não, imagina. Legal, né? Eu achei muito legal. Mas decote em peças de malha. É muito massa. Gente, que incrível! Tem tudo. Não, acho que eu vou cancelar a festa hoje e vou costurar. Vai costurar. Vai costurar. Eu quero comprar o de ointesanato, porque é muito massa. Quem vê? O punho de abertura. Gente, é muito legal. Gente, quando eu faxino sozinha, é só um acústicozinho que toca, uma musiquinha. Priscila chega, toca o funk. Mas é hoje. A nossa é a festa. Ó, ó o que eu tô fazendo. Ó o que Priscila está fazendo. Quem ia vir me ajudar na faxina? Ninguém, né? Você não vai ganhar o meu ser com você. Vai ter que faxinar, não é? Tá bom. Terminei a minha faxina, porque eu sou muito eficiente. Gente, agora estamos aqui, ó, nos preparativos. Preparativos, gente, ó. Bonita essa máscara preta aqui, hein? É bonita, né? Bonita mesmo. Voltei e continuo com essa cara de louca, mas a casa está quase. Olha, é uma mesa de doces, tem coisas dos anos 80, 90, de impinim, que guarda-chuvinhas, suspiro e salgadizinhos. Porém, porém, mais tarde teremos pizza crack. O melhor. Não tem mais nada a declarar. Não vejo a hora de comer a doce. Sabe a do chocolate? A gente pode cantar parabéns na pizza doce. Pode. Pode, é o melhor pizza. Maravilhosa. Ah, olha que bonitinho que a Pri fez. Bloquinho da Lu, ó. Pra as meninas deixarem os nomes ali. Eu já assinei. Você também lhe assina a Lu. Eu vou assinar. Coloquei umas serpentinas ali na cortina. Os gatos estavam olhando. Pois é, a Lili já se pendurou ali, tipo Tarzan. E aqui também tem serpentinas. E aqui é o cantinho que eu mais gosto, meu cantinho preferido, vão ficar as bebidas. Já botei uma José Cuervo ali. E meu Deus do céu. E vai vir um espumante aqui. E tem um saque pra fazer saqueirinhas. Pega essa festa. Daqui umas 10 horas da noite eu não vou ter condições de saber o que vai acontecer aqui. Quem acompanhar no snap vai se dar bem, né? Vai. Porque vai chegar uma hora que a gente vai... Vai chegar uma hora que... A gente vai esquecer de vlogar. Vai ser só snap, snap, snap. Só snap. Realidades de um vlog honesto. Fui tentar improvisar uma fantasia. Seguindo um tutorial de top cropped que a gente vê no YouTube. Só que nem tudo que a gente vê no YouTube vai dar certo. Acabei de estragar uma blusinha branca da Sibéria que eu tinha de rendinha. E estou sem a parte de cima pra fazer minha fantasia. Eu acho que alguém se ferrou. Olha só. Eu já estou pronta. Super no improviso. Olha quem tá aqui. A Fê. Tentando me aprontar. Tentando. Gente, só estou de coelha. Improvisada. Na verdade só tinha comprado a orelha. Aí eu fiz a maquiagem que ficou fofinho, né? Ficou fofinho. Fiquei dentuça. Ó a Fê. E aí blusinha rosa pra ser a barriga do coelho rosinha. E a sainha branca pro corpinho do coelho. E vou mostrar pra vocês quem chegou também. Quem já chegou. Fê, estou indo lá. Você também tá indo? Tem alguém pelado aí? Chegou alguém. Chegou gente. Priscila Destruidora. Gente, olha a Pri. Vamos mostrar as fúrgias, Pri. Não, peraí. Vamos ver na luz. Peraí. Eu não. Eu tô muito... Mari, a minha mesa de maquiagem se torne qualquer. Você é muito fofa. E o que é lindo? Seu chifre. É um unicórnio. Eu já tô chifruda. Tá chifrada? Eu tô chifrada. Maravilhosa. Mari acabou de chegar. Não, a Mari tá sem nada. Mari depois. E Joyce, ela já vem na pose já. Maravilhosa. Feliz. Atenção, Luísa. Peraí, tem que vir a favor da luz. De coelhinha da Playboy. Nossa, gente, nada a ver. De perder a capricho, né? Ai, que fofa. Vira o bumbumzinho, o presente. Ai. Gente, é um coelho. Gente, olha que delícia que tá a minha casa. Nunca esteve assim antes. Se eu tô feliz. Imagina se eu tô feliz. Olha isso. Ali tem gelo, saqueirinhas, coisinhas pra fazer saqueirinha, espumante pra gente brindar. A Mari trouxe um bolo maravilhoso. Ganheiro. Quem é? Karen o quê? Fala senha. Fala senha. Opa, falou de favela. Gente, eu tô feliz. Minha câmera nem focou. Gente, o que tá? Não faz essa dia, não faz essa fantasia. A Karen não é triste. Papai, vem cá. Eu não sei se eu falo da maquiagem ou da José Coelho. Do José Coelho. Quem é? Quem é a senha? É a senha. É baile de favela. Baile de favela, é uma dica. Baile de favela. Abre logo, Cazinha. Let it go, let it go. O que é essa? Mentira, fora. Fora. Ai, que desculpa, todo mundo. Todo mundo esperando. Olha a cara da K decepção. Todo mundo me desculpa. Por favor. Acabem assim, montada. Olha que deusa. Meu Deus do céu. Você veio assim, cara. Lógico, né? Ai, você não. Eu tenho que ir. 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 Eu tenho a roupa de bascate por baixo. A Isgália na cardosa seduzindo. Cadê a dança? Cadê a dança? As dançarinas. Cadê a dança? Aquele que é local é paranormal. Não sei se não, gente. Eu não sei dançar isso. É maravilhoso. Vai, Fábio. Vem, vem, que vem. E é óbvio. Olha a cara da K. A gente nunca tinha ouvido isso. Eu até a semana passada não. Onde Let it go, todo mundo filmando. Espera aí. Olha o clima, olha o clima. Vai agora. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Pelo amor, hein. Se que estima. Ele joga a dança, ele está deixando a merda. Calma, calma. 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 Vai. Vai. Linda. Tá soltos de ano que tá com a mão. Manoé. Ai, meu Deus. A Luísa dança direitinho. Mano. Gente, eu não sei. Vai, Fri. Eu não consigo, Fri. O lado errado Eu não tenho culpa de vocês do lado Vocês estão super cercanizadas Meu Deus As separadas Eu não sei o que é As fobosudas O Pris, se você não souber, rebota Não parece o que quiser Não está aí, eu falo isso mesmo Agora vou Libera essa energia Que é pro meio Ai, que ruim 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 Cadê a droga? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Olha a Luiza Gomes É quase um quadradinho de hoje Não, não Não, não 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 Nossa, meu batom Mas gente, chegou o momento crucial da festa A hora do gelo A mina não conhece gelo na balada Mari, gente, cara Você conhece o gelo na balada? É, o Wes é safadão É, o Wes é safadão, gente Presta atenção Vamos lá Vai ser E você me dá gelo Dói levar gelo Ai, eu já ouvi Eu já ouvi Fala de novo Já ouvi Eu já ouvi Eu ouvi no taxi Vira pra cá no Uber Eu ouvi no Uber Uber maravilhoso Presta atenção Gente, eu tinha verba pra fazer o clipe Agora, agora, hein Agora Sabe Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o whiskey Red Bull Meu senhor Uh, uh, uh Eu tô tomando ele na balada com o whiskey Red Bull Uh, uh, uh Eu nem vi Margarita Margarita tem muito a palma Gente, chegou a pizza crack Frango com catupiry Que delícia A Marcopola é de Calabrese, eu acho A Marcopola é muito boa Acho que é de Calabrese Nina, cadê você? Eu Você tá ansiosa pra provar o pizza crack Vamos lá gente, só pra explicar Mais Joyce, força da peruca Mais alto por favor Vamos lá quem sabe cantar Agora Vai Vai Viu, quem sabe faz ao vivo Agora aquela parte Sai do celular Fernanda Sai do celular Não, não Gente, fim de festa Acabei de vir deixar as meninas aqui embaixo Eu passei um trote na Pri Meu tadinha, ela tá na minha casa Aí ela me ligou perguntando por que eu tava demorando Aí eu falei que a Nina tinha me sequestrado Me jogado dentro do Uber A Pri ficou desesperada, tadinha Mas a Nina, por que ela fez isso? Eu vou te buscar E a Nina fazendo snap de tudo Gente, eu não sei Eu sou muito boa atriz Ui, cadê a luz? Eu sou muito boa atriz, sério E eu falava Não, Pri, meu Tô muito puta com a Nina Meu, por que ela fez isso? Meu, a Nina com essa carinha Tadinha da Pri, meu E ela já limpou minha casa Fez tudo E eu passei trote nela Não sou uma pessoa boa Eu passei trote na Pri Ela me deixou pra fora de casa Gente, são duas horas da manhã A Pri foi tomar banho e me deixou pra fora de casa E eu falei pra ela Deixar a porta aberta E eu tô escutando barulho Ela tá tomando banho Depois de ficar 20 minutos Conversando com o vizinho que apareceu na madrugada Nada, foi uns 15 minutos Porque logo depois que eu falei A cara de pau Chegou e aí, você subiu? Aqui, ó Subi Tava no banho, maravilhosa E eu de coelha, sei lá Que fantasia Eu tô ali na porta da minha casa Com o vizinho Gente Ele tava bebendo, né? Ele tava bebendo Não, não tava Não, tava com copa na mão Não tava Era um negócio de squeeze Ele desceu pra levar o lixo O que eu faço pra prisão? Desceu pra levar o lixo Eu acho que a gente não deixou ele dormir, né? Com barulho Faz sentido Vamos finalizar esse vlog de aniversário Pri vai ficar aqui pra faxinar comigo amanhã Pri? Eu já fiz a maior parte Obrigada Nada, não, já ajudei limpar Gente, presentinho de aniversário é amiga Ai, que linda Obrigada, amiga Gente, espero que vocês tenham curtido o vlog Também espero Nossa, muito bem Nossa, na minha cara Confiram os vlogs das meninas Vai ter no canal da Pri, da K, da Nina Da Nina Confiram que cada vlog é uma surpresa Nossa, cada... Nossa senhora, os snaps então Já clica em gostei então pro próximo vlog Que a gente já tá querendo comemorar meu aniversário de novo Em outro lugar É verdade É verdade Então se vocês quiserem o vlog do próximo aniversário, já clica em gostei Já clica em gostei Morre, diabo Nossa senhora Então é isso, gente Beijo Beijo Tchau 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 Com quem será que a Luísa vai casar? Calma aí, perdi. Vai, 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 vai. Gente, ele é banguela, tá? Gente, ele é banguela, tá? Vai, vai, vai. Uh! Tchau.